Eu cheguei tomando de assalto o coração dessa bandida Que andava a pé e eu encostei de jaguar Naqueles kit pesado, lacostado ou ciclonado Meu Mizuno é dos bravos e no bolso nós carrego O placo de meiota preta vou pro jet Destino a juririr Na pista nós incomoda, prazer sou o MCRP Pra quem passou dificuldade, hoje nós vamos pra cima De Roletão, nós tá bonitão, de Rolex e do Dalenão De X-Jão, nós tá no bailão Tirando de giro com o copo na mão E eles tentam, eles tentam me pegar Só o uísque do bom que nós tem pra tomar E eles tentam, eles tentam me pegar Só deixa a jet ski que nós vai acelerar E eles tentam, eles tentam me pegar Que mais tarde no baile, nós vamos encostar E eles tentam, eles tentam me pegar Só lançar jet ski que nós vai acelerar E eu tô com o GM, nós vamos encostar E eu tô com o GM, nós vamos encostar Eu cheguei tomando de assalto o coração dessa bandida Que andava a pé e eu encostei de jaguar Naqueles kit pesado, lá costa do ciclonado Meu Mizuno é dos bravos E no bolso nós carrega o placo De meiota preta, vou pro jet Destino a jurirê Na pista nós incomoda Prazer sou o MCRP Pra quem passou dificuldade Hoje nós vamos pra cima De hornetão, nós tá bonitão De Rolex e tudo ali não De XJão, nós tá no bailão De XJão, nós tá no bailão Tirando de giro com o copo na mão E eles tentam, eles tentam me pegar Só o whisky do bom que nós tem pra tomar E eles tentam, eles tentam me pegar Só lançar jet ski que nós vai acelerar E eles tentam, eles tentam me pegar Que mais tarde no baile, nós vamos encostar E eles tentam, eles tentam me pegar Só lançar jet ski que nós vai acelerar E eu tô com o GM, nós vamos encostar E eu tô com o GM, nós vamos encostar